Me explica aqui como é seu nome, como é que você fabrica isso, onde é que eu compro, quanto custa Vamos lá, esse é o licor de doce de leite, é o nosso produto aqui da região Ele é feito com doce de leite puro, a baunilha do cerrado e a cachaça aqui da região Vou pegar pra vocês comentarem Sim, e aí, pra mim se eu quiser adquiri-lo fora daqui da feira Por enquanto é só seguir a gente no Rancho Jesse, oficial Que aí consegue comprar com a gente direto ou a gente vai estar aqui nessas feiras, na feira de sábado e na feira de terça-feira No caso essa daqui, da Praça Tiradentes Como é que ele é produzido, o que é que consta nele, tem baunilha Baunilha do cerrado, doce de leite e a cachaça, cachaça de qualidade mesmo aqui da nossa região Ele fica quanto tempo pra poder chegar no cerrado? Trinta dias de maturação Trinta dias? Trinta dias de maturação Pra poder pegar o sabor da baunilha, pra poder a cachaça entrar mais no doce de leite, né? Pra ter mais qualidade Então, repete o seu bom, por favor? Rígido 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 Rancho Jesse Tem algum contato, telefone, whatsapp, como é que é isso? É, eu escrevo no Instagram, é ranchojesse.com.br Ok, então E o preço é quanto? Qual? É, trinta reais Trinta reais Trinta reais Trinta reais a garrafa Falou, então Obrigado, irmã Valeu O que foi Uhh De coisaado doce de leite É, eu vou pegar o pé É eu posso, é esse oito